MÚSICA 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 Eu acompanho a história, essa relação da Cris com esses temas há alguns anos e durante esse último trabalho, ela me falou muito do filme, eu estou curiosíssimo para ver. E os cuidados que a gente toma em casa são os de sempre, de separar os lixos e de tentar não comprar o caneto de plástico, essas coisas. Enfim, eu acho que a consciência, esse trabalho também de conscientização, que é muito importante para todo mundo, as novas relações que me parecem já vêm mais preparadas. MÚSICA 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 A Cristiane é uma pessoa, somos cristianos, somos cristianos, era uma ativista maravilhosa, fui com ela à Brasília, eu vim aqui para gostar demais desse filme, esse filme vai ser um documentário lindo, um alerta para a população. O futuro é agora. MÚSICA 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 Então esse não tem partido, esse não tem cor, esse não tem nome, chama-se Brasil. Vamos lutar pelo Brasil. Eu e Miguel estamos lutando pelo Brasil, fazendo esse filme há sete anos. Não importa que nós tenhamos ideias, ideologias, filosofias e partidos diferentes, nós nos unimos pela floresta, dizendo que é possível, venha com seu amigo, com seu parceiro, com seu amor, com a sua mãe, não importa. Muitos que estão aqui foram ombro amigo, colo onde a gente chora, conselheiro que liga de madrugada e fala de supor que quer fazer arte no Brasil. Quem sabe que foi colo, ombro. Muito, muito, muito obrigado. E mais do tudo agradecer ao Miguel, que, amigo de 30 anos, segurou a onda do sonho, segurou a onda de dizer coisas bonitas, outras não muito, mas eu ouvi, eu faço terapia. Mas, de qualquer maneira, nesse momento tão difícil que o Brasil viveu, nós lutamos pelo diálogo, pela amizade e pela florestania em trono às mãos. Pronto, cinema. Tchau. Vamos lá.